Marcelo Oliveira vai para a tabela, chegou no fundo de novo com Everton, vai invadir a área, gingou para cima da marcação, puxou para a perna direita, calou o Griego! Gol do Grêmio! Everton! Everton! Grande jogada individual do Everton, depois do tabelamento pelo lado esquerdo, ele puxou para a perna direita e bateu rasante no cantinho. Foi autorizado, quem parte para essa bola, quem vai para ela é o Luan, vem de perna direita por baixo da barreira, que alegria, gol! Gol do Grêmio! Lua! Que batida com qualidade, pulou a barreira, ele meteu por baixo no contrapé do goleiro Vitor, que nada pôde fazer. E agora, aos 23 minutos do segundo tempo, faz a alegria do planeta tricolor, Luciano Rola! A doado, a doado, galo depenado, depenado, porque o Grêmio vai confiscar o segundo lugar. Lua! É! Tchau, tchau.